Galera, no vídeo de hoje eu fiz uma lista com as 10 miniaturas mais bem detalhadas da linha básica Hot Wheels. Fica comigo nesse vídeo, a lista tá fantástica. Tem Ferrari, tem Lamborghini, tem Porsche. Mas antes disso, deixa eu me apresentar, você que tá chegando agora. Muito prazer, meu nome é Alex Amaral. Falo aqui diretamente de Campina Grande, na Paraíba. E esse canal só falamos sobre aqui, ó, sobre o mundo do colecionismo. Então, para os apaixonados e amantes do colecionismo, esse é o canal. Já te convido a se inscrever com vídeos novos toda segunda e sexta, a partir das 7 horas da noite. Eu gostaria de agradecer aos mais de 5 mil inscritos no canal. Galera, falta 50 inscritos para fecharmos os 6 mil. Então, compartilha esse vídeo com seus colegas, seus familiares. Pede pra se inscrever, que é de graça, não paga nada. E no final do vídeo, se gostar, só se esse vídeo agregar algum valor na sua vida, deixa aquela curtida. E também comenta, que eu vou estar respondendo a todos vocês. E um salve especial aos membros do canal. O Leandro Minis e o Marcelo Mamute. Muito obrigado, pessoal, por fazer parte aqui dos membros do canal. E também você que quer se tornar membro, apenas R$ 2,99 terá seu nome eternizado aqui nos vídeos do canal Campina Daicast. Beleza? Sem mais demora, roda a vinheta e bora pro vídeo! Primeira da lista, não poderia ficar de fora. 90 Acura NSX. Sensacional! Pra galera que curte JDM, não pode deixar passar essa miniatura. Miniatura antiga, embora a parte, ele ser todo fumê, ele tem interior, beleza pessoal? Eu confirmei aqui, antes de trazer o vídeo pra vocês, coloquei a lanterna próxima e vi que ele tem interior. Diferente dos nossos amigos da Maisto, que colocam o todo preto, que é pra disfarçar que não tem interior na miniatura, beleza? Então, esse aqui tem aqui na parte da frente, a logo. É aquele momento que a Hot Wheels faz as miniaturas. Só cumpre o papel, né? De fazer a miniatura de forma como se fidelizando o um por um e não deixa a desejar, beleza? Fica a estilo a irmã dela, a Matchbox. Destaca aqui nessa parte traseira. Gostei muito das lanternas com esse escape. Já vem com um escape bem legal aqui nessa parte, ó. Então, aqui foi a primeira miniatura. Se vocês concordarem comigo em algumas miniaturas ou se tiver alguma na coleção, depois eu quero que deixem um comentário, beleza? Estaremos aí interagindo. Estarei respondendo todos vocês. Segunda da lista, não pode ficar de fora. 94, Audi Avanti RS2. Simplesmente fantástica essa miniatura. Essa aqui, se eu não me engano, foi a primeira que eu peguei. Eu tenho a outra variação na cor preta. Mas o padrão Audi, eles exigem bem da miniatura porque ela vem muito bem detalhada, tanto lanterna quanto farol. Então, assim, às vezes a miniatura só em ter essas pinturas, né? Muita gente pega pra coleção. Porque já pagamos tão caro, né? Nas miniaturas. Tem canto aí saindo a R$20,00, R$21,00. Os mais em conta que achamos é a R$17,00. Então, nada mais justo do que ter uma miniatura diferenciada. Pintada, pintada, os faróis, lanternas. Pra quem tá começando agora no colecionismo, dá um pulinho lá no canal Brazuncar, do meu amigo Léo. E ele vai tá ensinando como faz a pintura, beleza, pessoal? Tanto da lanterna quanto dos faróis. Pra quem gosta de se aventurar aí. Terceira da lista. Ferrari 430 Scuderia. Ela que é terrante. A miniatura terrante. Embora não tenha a chaminha aqui, o foguinho discriminando no veículo. Ele é um terrante. Tá aqui, ó. TH. Beleza, galera? Muito bem detalhada essa miniatura. Ah, que saudade da Ferrari, hein? Quem não tem? Quem não queria que voltasse a Ferrari pra Hot Wheels? Pra terminar de completar, né? Pro nosso bolso chorar mesmo. Eita, seria fantástico. Mas aí você ainda encontra miniaturas Ferrari produzidas em outras miniaturas, beleza, galera? E outras marcas. Só que vai ter que desembolsar um dinheirinho a mais. Olha só coisa linda, gente. Parte do motor aqui na traseira. Olha lá o símbolo da Ferrari. O nome da Ferrari aqui atrás. Também na frente. É um espetáculo. Eu fui bem, trouxe vários modelos pra vocês ficarem bem, vocês se empolgarem, né? Quarta da lista, vamos de quê? De rondinha. Isso aí. Honda Civic. Ele que saiu na versão azul. Saiu na preta, que eu também tenho. Rapaz, essa aqui foi engraçada. Eu tinha vendido um azul que eu tinha. Eu tinha um preto. Eu disse, tá bom, eu vou vender esse azul. O colega meu pediu que eu vendi. Só que depois bateu um arrependimento. Galera, fica a dica. Se você tem alguma miniatura, tá indeciso se vai vender ou não. Na dúvida, não venda, porque depois você se arrepende. Eu vendi essa bichinha aqui, depois consegui encontrar lá em João Pessoa, lá no Manaira Shop, na Le Biscuit, pra ser mais exato. Consegui achar na gôndola. Então, trouxe pra coleção na mesma hora e de lá pra cá, nunca mais eu fiz essas coisas. Porque colecionismo é principalmente de miniaturas. É isso. Você tem a miniatura naquela hora na gôndola, você comprou. Se você se desfazer dela, pra comprar, depois você vai comprar pelo dobro, triplo do preço. Então, não compensa, beleza, galera? Na dúvida, fica com a miniatura guardadinha. Quarta da lista, Porsche 911 GT3. Quer dizer, a quinta da lista, galera. Rapaz, eu só digo uma coisa. Porsche é Porsche, né, pai? Como diz meu amigo Murilo do MG Minis. Vamos começar por essa frente aqui, com a logo da Porsche. O farol, tipo um acrílico. A lateral. Entregou, fez o seu papel, todo no preto fosco, combinou demais. Aerofoli, proporcional ao tamanho da miniatura. Diferente de alguns, carotinhos às vezes erram. Ficou parecendo um avião. Agora, olha essa traseira, gente. Poxa, pra uma linha básica, galera, a Hot Wheels caprichou. Esse é um dos motivos de eu não desistir da linha básica ainda, Hot Wheels. Dá pra se garimpar muita coisa boa. Muito bem detalhada essa miniatura. Essas rodas também combinou. Bem direitinho. Se ela tivesse, talvez se ela tivesse dourada, também ficaria muito bonita. Show demais. Quem curte, pós. Depois deixa o comentário aí. Sexta da lista. Não poderia ficar de fora. Nossa Cucomb. Coisa mais linda de papai. Aqui é o xondor da coleção de muitos. E essa é uma das poucas versões que vem com a parte da frente toda com as lanterninhas. Com os faróis pintados. A logo da Voxivaco pintadinha. E não poderia ficar de fora. Detalhe nesse grafismo aqui lateral. Todo do surf. Sensacional. Ficou um espetáculo essa miniatura. Muito linda mesmo. Sensacional. Depois eu quero saber se vocês têm alguma dessas na coleção. Se valeu a pena essas que eu trouxe. Pra vocês darem uma olhada. E aí? Comenta um pouquinho também como é que... O que é que tá achando da Hot Wheels na... Ultimamente. Se tá vindo bem feito. Se não. Então eu vou estar interagindo com todos vocês. Então além do vídeo. Vamos... É... Vamos comentar, né? Bater aquele papo aí nos comentários. Vamos... Trocar umas ideias de colecionadores. E aqui eu tenho na mão a 83 Chevy Silverado. Que é de 2023. Então você que ainda não pegou essa miniatura. Corre atrás. A tais enquanto é tempo, viu? Porque daqui a um tempo vai ser muito difícil de encontrar essa miniatura. Já é. Ela é muito procurada, gente. Veio muito bem feito. Esse preto com esse... Essa... Esse grafismo aqui na lateral. Combinou bastante. Parecendo... Lembra um pôr do sol. Detalhe aqui na traseira. O nome Chevrolet. Lanternas. O escape. Miniatura muito bem detalhada, gente. Essa aí já é muito procurada entre os colecionadores. Eu boto daqui a dois anos, três. Vai ser uma miniatura que quase que escassa. Difícil de achar. É que nem nossa latroca branca. Muito difícil. Beleza? Ei, picape é... É uma coisa que... Rapaz, é um dos meus focos, viu? Acho lindo demais. Gosto. Gosto bastante. Oitava da lista. Temos a 2016 Lamborghini Centenário Roadster. Ele com essa coloração vermelha. Eu tenho a cinza também. Não resisti. Peguei a outra variação cinza. Porque aqui, meu filho, é uma miniatura linda demais. Olha essa frente. Parece um Transformers. Miniatura... Bem atradente. O foco de muito colecionador. E não poderia ficar de fora do nosso Top 10. De miniaturas mais bem feitas da linha básica Hot Wheels. Nona da lista. Vamos de JDM de novo. 98 Subaru Empresa. Ele aqui que é um ícone do Rally. Que carro lindo, gente. Olha essa... Olha essa frente. Tem quem aguenta aí para uma linha básica. Que a parte lateral com essas rodas douradas combinou bastante. Traseira. Com todas as lanternas pintadas. Detalhe aqui na placa com a logo da Hot Wheels. Fantástica essa miniatura. Não gostei. Asmei. Eita, top demais. Eu gosto. Subaru Empresa. Eu curto bastante. Jogava muito quando era mais novo. Jogos de Rally. E só pegava o Subaru. Só ia no Subaru. 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 E para finalizar, vamos de 95 Mazda RX-7. A galera JDM pira. Pira, 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 pira. Meus amigos. Começar aqui pela frente. A detalhe aqui na... Os faróis de milha. Aqui a parte lateral. Bem bacana. A parte de cima aqui desse veículo. O interior marrom. Lindo demais. Agora, essa traseira aqui, meu amigo. É o que mexe comigo, viu? Olha. Meu amigo. Não. Olha essa lanterna, gente. Tem condição para uma linha básica? Detalhe aqui também. A placa da Hot Wheels. Olha os escapes. Caraca, meu amigo. Não. Essa aqui. Essa aqui. Eu tirei o chapéu para ela, viu? Eu ia dar fim a essa belezura. E olha como é que... Ainda bem que eu não fiz isso. E a escolha do canal ficou assim. Primeiro lugar. Eita, hoje está difícil, viu? Hoje está difícil. Primeiro lugar. Eu vou de Ferrari. Beleza? Deixar aqui. Segundo lugar. O que é que eu vou? Eita. Acho que vou no Porsche. No GT3. Terceiro lugar. Ficou para quem? Honda Civic. Quarto lugar. Quarto lugar. Vamos ver. Eu vou de Silverado. Quinto lugar. Quem será? Quem será o quinto lugar? Vamos de Lamborghini. Sexto lugar. Quem é, galera? Vou de Audi. Em sexto lugar. Sétimo lugar. Vou no RX-7. Por causa dessas... Dessas... Lanternas traseiras que me conquistou. Deixa aqui. Oitavo lugar. Oitavo lugar. Vou de Subaru Empresa. Está aqui. Nono lugar. Vou na Cucumbi. Dar uma moral a ela. Ficou linda. Ficou esse grafismo. E em décimo lugar, para finalizar, o Akura. Beleza? Essa foi a escolha aqui do canal. Galera. Se gostou desse vídeo. Deixa aquele like. Inscreva-se no canal. Pois temos vídeos novos. Toda segunda e sexta. A partir das sete horas da noite. Beleza? Muito obrigado. A quem assistiu até o final. Ajuda muito o YouTube. A recomendar nossos vídeos. Para mais e mais pessoas. Está gostando? Não é inscrito ainda? Inscreva-se no canal. Meu filho, está esperando o que? Inscreva-se. Pois temos vídeos novos. Toda semana. Tudo sobre colecionismo. Compartilhe esse canal com seus amigos. Para que eles se inscrevam também. E junto possamos atingir mais de 6 mil inscritos. Falta pouco, galera. Falta 50 inscritos. Para a gente chegar lá. Beleza? Então é isso aí. Um forte abraço a todos. E até logo! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri